Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Prefácio O médium é um instrumento do alto na intermediação de tarefas provindas do plano espiritual. O médium espírita sabe que o futuro está sendo projetado, modelado e definido pelo presente. Sabe também que o dia de hoje é consequência do ontem. Tem consciência de que assumiu esse compromisso e que não pode fugir de suas responsabilidades para não pôr em risco seus resgates, seu aperfeiçoamento, seu progresso moral e espiritual. O médium fez a rogativa de servir de elemento de conexão entre as duas dimensões para mais depressa saudar seus débitos e contabilizar merecimentos. É dando o que se recebe. É o médium um instrumento apenas, mas de primordial importância. Nós todos, cada qual em seu setor, somos instrumentos. Mas deve-se procurar ser sempre o melhor instrumento. Sem vaidade, sem presunção, o médium psicógrafo deve exercer sua atividade porque sabe que o trabalho não é dele, que apenas realiza o papel do telefone ou a função do lápis. A Vera Luce está enquadrada exatamente nesta categoria de médiums côncios de sua natureza, de sua responsabilidade. É simples, humilde, mas dedicada, consciente e responsável. A missão dos bons espíritos, guias, amigos e protetores, ao fazer manifestações na Terra, é de educação, de amor, de justiça e de trabalho evangélico. Conhecemos os bons espíritos pelos frutos de sua manifestação. Seus textos são direcionados tanto para a revelação da realidade espiritual como para a promoção da pessoa humana. Em suma, com o objetivo de facilitar a evolução do espírito, fazendo-o sentir que aqui ou do lado de lá, ora num plano, ora no outro, somos sempre os mesmos e a estrada que percorremos rumo à perfeição é uma só, sempre. Os espíritos bons, guias, amigos e protetores, não se manifestam por acaso, nem são escolhidos para atuar por privilégios. Os médiums não são manipuladores nem donos à verdade. A missão mediúnica é santa e tem caráter socializante. Seu objetivo é o de confraternizar pela revelação, pelo conhecimento, pelo amor. A doutrina espírita é verdade trabalhada, humildade compreendida, amor exemplificado, porque é o cristianismo redivivo e autêntico. É caridade, justiça e fraternidade lecionadas aos indivíduos na trajetória educativa ascensional. Tudo isso está contido no trabalho do espírito Antônio Carlos. Este é um romance que impressiona e agrada por muitos motivos. A história é envolvente e sugestiva. O tema é empolgante. O estilo é simples, mas atraente. A narração é dinâmica. Os ensinamentos são profundos, oferecendo uma visão magnífica da vida no plano espiritual. O escritor desencarnado leva uma vantagem significativa sobre o trabalho de seus colegas encarnados, a de poder atuar com desenvoltura e, simultaneamente, nos dois planos da realidade espiritual. Enquanto nós aqui permanecemos com os pés no chão e com uma visão muito limitada, o espírito liberto participa da vida material e da existência espiritual ao mesmo tempo. Nós, do lado de cá, dependemos muito da intuição, da inspiração e das informações que nos chegam do outro mundo para poder informar sobre a vida na outra dimensão. Já o informante desmaterializado, tanto vê lá como aqui, tanto faz suas observações no plano invisível como no universo material, de forma direta, própria e objetiva. Tudo neste romance impressiona, agrada e esclarece. Contudo, ainda mais impressionante me pareceu a descrição do trabalho desenvolvido por uma equipe de espíritos socorristas num centro espírita. Enquanto os encarnados apenas sabem da tarefa que eles próprios desenvolvem, acontece uma ampla atividade simultaneamente realizada pelo plano espiritual. Raul Ricardo descreve minuciosamente sua participação numa dessas equipes de assistência junto a um centro espírita, primeiramente na função de guarda, atuando preventivamente contra espíritos maus, perturbados e perturbadores. De vigia, passa a integrar a tarefa de auxílio à prática mediúnica, socorrendo, organizando e encaminhando desencarnados aos médiums. Depois, integrando equipes de socorro que atendem às solicitações de auxílio a desencarnados que ficam vagando pela cidade, em hospitais, assistindo a enfermos encarnados e desencarnados. Visitando cemitérios e confortando tanto a encarnados inconsoláveis como a desencarnados que se apegam em desespero a seus restos mortais. Encaminhando espíritos necessitados para atendimento em um pronto socorro espiritual e assim por diante. Quando minha amiga Antonina Barbosa Negro, da cidade de Leme, interior de São Paulo, grande incentivadora de meus modestos trabalhos, ligou solicitando-me os préstimos para a apreciação dos originais de um romance que lhe haviam sido encaminhados, coloquei-me à sua disposição. É frequente e natural um escritor receber semelhantes solicitações. Dizia Antonina saber de minhas ocupações e da escassez de meu tempo, mas que fazia questão de que fosse eu a realizar a tarefa. Tratava-se, esclareceu ela, de material psicografado por sua amiga Vera Lúcia, da cidade de Jaú, interior de São Paulo, autoria espiritual de Antônio Carlos, de um romance intitulado Reconciliação, que lera e muito apreciara. Como sempre faço ao ser solicitado para prestar tal colaboração, não deixei de também esclarecer a Antonina que meu parecer seria dado de conformidade com o valor do texto, independentemente de amizade ou consideração. Que ela me remetesse os ditos originais, eu arrumaria tempo para sua leitura e apreciação. Como se tratasse de trabalho mediúnico, não deixei de torcer o nariz intimamente, dado a grande inflação de obras psicografadas de qualidade medíocre resistentes por aí. Infelizmente, muitos editores publicam seja lá o que for, desde que seja trabalho espiritual. É livro ditado por desencarnado? Então amém. E assina-se embaixo. E foi com este espírito que recebi os originais deste livro e iniciei sua leitura. Para encurtar a história, confesso que me envolvi tanto desde o seu princípio e gostei tanto do enredo, da linguagem, do estilo, dos ensinamentos, de tudo, enfim, que ao chegar ao seu final, que não encontrei outras palavras para traduzir meu entusiasmo, senão lindo, magnífico. E isto, escrevi ao final do texto. Que escritor exuberante é o nosso Antônio Carlos e que instrumento mediúnico fiel e competente é a nossa Vera Lúcia. Ligando novamente para saber a minha opinião, foi dito a Antonina que não apenas havia gostado muito do livro, como iria fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para vê-lo publicado. E para me penitenciar de minha pontinha de prevenção inicial, comprometia-me a fazer seu prefácio e os dizeres à contracapa. Daí que os originais foram encaminhados com nossa entusiástica recomendação ao Flávio e à Carmen, idealistas tarefeiros da Petit Editora. E o livro aqui está, inclusive com o cumprimento de minha promessa quanto ao prefácio. Sem querer fazer predição, acredito que este romance do Antônio Carlos estará ocupando muito brevemente um lugar de destaque na literatura espírita. Com inteira justiça, diga-se. João Duarte de Castro. O Poço. Acordei com um torpor estranho. Por uns instantes não sabia onde estava. Tudo parecia confuso. Os últimos acontecimentos desorientaram-me. Fui tomando consciência aos poucos. Com muito esforço comecei a abrir os olhos. Tentei ver onde estava. No alto vi luz, a claridade do sol. Tentei mover-me, não consegui. Senti dores agudas. Doía-me todo o corpo. Só consegui mover os olhos, mas a claridade do alto tonteava-me. Esforcei-me por falar. Ai, ai. Consegui balbuciar baixinho, doendo mais ainda com o esforço que fiz. Lembrei-me então do poço. Estava dentro dele. Conheci-o bem. Costumava brincar sempre perto dali com meus amigos. Era um seco e velho poço abandonado. Deveria ter uns cinco metros de profundidade. Não era estreito, tendo uns dois metros de diâmetro. Agora, dentro dele, parecia-me muito fundo e assustador. Com muito esforço, devagarzinho, consegui virar a cabeça um pouquinho para o lado direito, aumentando a dor que sentia. Então a vi. Mamãe ali estava. Caíra em cima dela. O seu corpo amortizar a minha queda. Vi-a do busto para cima. Estava toda suja de sangue, imóvel e com os olhos fechados. Vendo-a, além das dores horríveis, senti medo e desespero. Concentrei-me, reuni todas as minhas forças e consegui sussurrar. Mãe! Ela não se mexeu. Deve estar desmaiada, pensei. Quando acordar, me ajudará. Não me mexi mais. Preferi ficar olhando para ela. Dava-me mais segurança. Depois, as dores eram muito fortes. Quando me esforçava para me mexer, elas pioravam e sentia como se arrebentasse. Devia ter fraturado alguns ossos. Lembrei-me de quando meu amigo Joãozinho fraturou a perna. Chorou, gritou. Dizia que parecia estar arrebentado. Agora, com a cabeça mais virada, não vi mais a boca do poço. E sim, as paredes de terra e pedra e minha mãe, que não se mexia, demorando para acordar do desmaio. Nos momentos difíceis, ore. Parecia-me que escutara minha avó. Vovó Margarida sempre me dizia isso. Lembrei-me dela. Recordei com perfeição como era ela. Senti mais saudade ainda. Senti falta do seu carinho, do seu jeito meigo de consolar-me quando me doía algo. Procurei lembrar as orações, as que repetia sempre, mas não conseguia recordá-las. Ah, meu menino Jesus, fazei que nos achem, que alguém nos tire daqui. Por Maria, sua mãe, eu lhe peço. Ave Maria. Não conseguia nem começar. Meus pensamentos estavam descoordenados. Tinha dificuldade de me concentrar para repetir as orações que decorara. As dores eram contínuas e fortes. Senti o suor molhar-me e deveria estar também ensanguentado, como minha mãe. Abri os olhos e olhei-a. Era tão bonita. Agora estava esquisita, os cabelos soltos, em desordem, toda suja e não se mexia. Oh, meu Deus! Fazer com que nos encontrem. Pensei firme. Era de tarde. Logo viria a noite. Ficaria escuro. E seria bem pior. Esfriaria. E à noite, ninguém passaria por ali. E ainda mais olhar para o poço. Se ao menos pudesse gritar. Sentia que estava em cima do corpo de mamãe e não notava nela nenhum movimento. Caiu primeiro. Vi quando ele a pegou, enfiou a faca no seu peito e depois a jogou dentro do poço. Eu ficar olhando assustado. Não entendi. Não queria acreditar. Quis gritar. Não consegui. Fiquei parado. Olhou para mim. Estremeci de medo. Veio em minha direção. Tentei escapar. Comecei a correr. Mas logo me alcançou. Segurou-me com força pelo braço. Arrastou-me alguns metros, levando-me para perto do poço. É preciso. Falou forte e baixo. Você também. Quis gritar. Não consegui. Estava horrorizado. Vi-o erguer a outra mão. Sua direita. E a faca veio em minha direção. Aflito. Desesperei-me para escapar. Mas sua mão, que parecia uma garra de ferro, não me largou. Errou o alvo. A faca feriu-me o ombro esquerdo em algum lugar do coração. Que dor horrível. Uma dor aguda que me tonteou. Senti quando retirou a faca, erguendo-me pela cintura. Eu quis fazer algo. Gritar. Soltar-me. Não consegui. E então me jogou no poço. Senti-me cair. Esmaiei. Na queda, devo ter ficado alguns minutos inconsciente. Uma estranha fraqueza foi se apoderando de mim. Parecia que tudo rodava. Abri os olhos que teimavam em se fechar. Mamãe continuava do mesmo modo. Faça, Jesus, com que ele se arrependa e venha buscar-me. Se não conseguir gritar, dificilmente alguém nos achará. É tão raro alguém olhar dentro do poço. Tentei repetir as orações novamente. Ave Maria. Não queria pensar. Queria orar. E os pensamentos vinham independentemente de minha vontade. Fatos acontecidos comigo invadiam minha memória. Recordava minha infância. Ainda estava nela. Ia completar 12 anos no mês vindouro. Sempre pensei que não tinha muito o que contar de minha vida. E agora lembrava tantos fatos, acontecimentos e com tantos detalhes que pensara ter esquecido. Recordava-os como se os vivesse. A fisionomia de minha avó enchia-me a mente. Amava-a muito. Chamava-se Margarida. Era minha avó materna. Fora ela a pessoa que mais carinho e amor me dera. Morei com ela até meus oito anos. Foi ela que me criou. Ensinou-me a orar. Era tão boa, tão meiga e tão querida por todos que a conheciam. Enquanto morei com ela, fui muito feliz. Raramente ia à casa dos meus pais. E só recebíamos visitas da mamãe e das minhas irmãs. Minhas irmãzinhas. Que vontade de vê-las. Era o mais velho. Depois vinham Thaís e Thelma, que moraram sempre com meus pais. Vovó morreu de repente. Não entendia bem o que significava morrer. Senti que nos separávamos e que minha felicidade acabara. Fui morar com meus pais. A fazenda. Como era gostosa a fazenda onde passei a minha primeira infância com vovó. Era o lugar mais lindo do mundo para mim. Vovó dizia-me que sempre achamos lindos os lugares onde somos felizes. Depois da morte de vovó, voltei lá só duas vezes. Recordava tudo como se fatos de anos antes tivessem acontecido ontem. Lembrava-me dos meus brinquedos, das árvores, dos animais, da casa. A fazenda ficava perto da cidade onde residiam meus pais e foi vendida depois que vovó se foi. Fiquei muito triste por ter de deixar a fazenda para ir morar com meus pais. Fui assustado. Meu coração saltava no peito. A casa era grande e boa e a cidade pequena onde todos se conheciam. Meu pai tinha um armazém não longe de casa, perto da igreja. Mamãe era bonita e delicada. Seus olhos grandes e azuis estavam sempre tristes. Thaís e Thaís e Thelma eram uns amores, quietas, delicadas, obedientes. Orava conosco também Maria, a empregada que chamávamos de pretinha, por ser da cor negra. Bem negra mesmo e miúda. Gostei dela logo que a vi. Era muito amiga de mamãe e ambas trabalhavam muito. Logo percebi que meu pai não gostava de mim. Quando ele chegava em casa, Thaís e Thelma corriam para abraçá-lo e ele mimava-as, pegava-as no colo, ria para elas. Não ousava me aproximar. Ficava olhando. Ele não me dirigia a palavra. Ignorava-me. Parecia que não gostava nem de me ver. Comecei a ter medo dele. Parecia que o irritava e passou a me xingar, a surrar-me por qualquer motivo e até mesmo sem motivo. Não entendia. Não conseguia entender porque ele procedia assim. Mamãe carinhosamente tentava explicar-me. Raul, seu pai está cansado. Manuel trabalha muito. Evite vê-lo. Ele fica tão pouco em casa. Quando ele estiver, sai a você, filho. Vá brincar com seus amigos. Quando ele sair, volte. Essa implicância passa. Devemos ter paciência. Compreendê-lo. E nunca faça nada para chateá-lo. Fiquei muito triste, mas tratei de obedecer a mamãe, sem fazer perguntas para não deixá-la mais triste ainda. Às vezes ficava pensando sobre o porquê dele ficar nervoso só comigo. Se estava cansado, por que brincava com minhas irmãs e comigo não? Por que surrava-me tanto, se não lhe desobedeci em nada? Na verdade, era minha mãe quem trabalhava muito. Passava o dia todo na cozinha fazendo quitutes para serem vendidos no armazém. Nunca fui ao armazém. Sempre tive vontade de ir, mas meu pai proibia-me. Passava sempre por perto e via-o à toa a conversar com outros homens e pensava. Mamãe diz que ele está cansado. Não o vejo fazendo nada. Será que ela sabe que ele fica à toa? Nunca tive coragem de comentar com ela o que ouvia. Na fazenda, dormia no quarto com vovó. Como era gostoso desfrutar de sua companhia, receber seu beijo de boa noite. Com meus pais, não quis dormir no quarto sozinho. Queria dormir com minhas irmãs e meu pai não deixou. Fui dormir com Pretinha, no quartinho perto da cozinha. Estranhei no começo, porém, ela era tão boazinha que logo nos tornamos bons amigos. Pretinha ficara órfão de mãe bem pequena e o pai colocou-a para trabalhar como doméstica, morando no emprego. Antes, morava com minha avó e veio com mamãe quando ela se casou. Ela havia pouco pai. Tinha irmãos à parte do pai com outra mulher. Contara sua história uma vez, depois não tocara mais no assunto. Não gostava de falar de sua vida. Para ela, sua família, éramos nós, de quem gostava muito. Eu tinha muitos amigos. Gostava de todos e era muito querido por eles. Brincávamos por todos os lados. Ia à escola de manhã e à tarde fazia minhas lições. Gostava de ajudar mamãe e Pretinha a fazer doces. E quando meu pai chegava, saía rápido, indo brincar ou até ficava em algum canto do quintal, esperando que saísse novamente. Por isso, brincava muito pela redondeza, não importando se estava frio ou chovendo. Conhecia todos os meninos à vizinhança. Em casa, tornou-se hábito vigiar as chegadas de meu pai. Pretinha e minhas irmãs avisavam-me. Raul, papai já vem. Ele costumava entrar pela porta da frente. E eu saía pelos fundos. Ia brincar, nadar no rio, pescar, brincar de peão, com bolinhas, corria por toda parte. Não comentava com ninguém que papai implicava comigo, como mamãe recomendava. O chato era que ia dormir muito cedo, após o jantar. Papai chegava e raramente saía. Eu ia para meu quarto e lá ficava. Sem ter com quem brincar, ia dormir. Papai comprava roupas bonitas e brinquedos para Thaís e Thelma. Nunca me dera nada. E não deixava a mamãe comprar nada para mim. Não sentia inveja de minhas irmãs. Achava merecido elas ganharem presentes. Ainda mais que elas deixavam que eu brincasse com eles. Só que não achava graça em brinquedos de meninas. Minhas roupas, eu as ganhava de minha tia, de meu primo mais velho. Eu não me aborrecia com essas diferenças. Sentia, sim, a falta do amor dele. As dores estavam fortes, muito fortes, e não passavam. Tentei orar novamente. Queria e não conseguia repetir as que sabia de cor. Pensei nas imagens que via sempre na igreja. A de Maria, com expressão de sofrimento. A de Jesus, coroado de espinhos e todo machucado. Jesus deve ter sofrido muito, como eu agora. Mamãe não se mexia. Estava demorando demais para acordar. Será que morreu? Apavorado, quis chorar. Não consegui. Meus olhos estavam secos. E as lembranças teimavam em vir. Aquela pedra. Observei bem na parede do poço, uma pedra com formato quadrado. E lembrei do meu carrinho. Fora presente de vovó. Era de madeira. Uma cópia perfeita do carro que os bois puxavam na fazenda. Tinha muito cuidado com ele. Guardava no meu quarto, dentro do armário. Tinha-o como lembrança de minha avó. Um dia, estava chovendo. Não vimos papai chegar. Voltara mais cedo. Estava começando a jantar. Ao me ver, começou a ralhar comigo. Senti muito medo. Não sabia o que fazer. Se ficava ou se saia da sala. Ele mandou que olhasse para ele. Olhei. E xingou-me mais ainda. Até que escutei com um certo alívio. Hoje não come mais. Vá para seu quarto. Saí quase a correr. Fiquei no meu quarto. Peguei meu carrinho como se pedisse proteção. Escutei vozes na cozinha. Papai discutia com mamãe. Não devia tratá-lo assim, disse mamãe. Aqui mando eu e faço o que eu quero. Se está achando ruim, achará mais. Entrou no meu quarto empurrando a porta. Assustado, fiquei olhando sem conseguir mover-me. Chutou meu carrinho e pisou em cima. Depois tirou a cinta e começou a surrar-me. Gritei. Mamãe e Pretinha acudiram-me e acabaram apanhando também. Saiu furioso e choramos todos. Mamãe, Pretinha, minhas irmãs e eu. Mamãe teve que me banhar com salmoura. Doía-me o corpo todo. Mas o que me machucava realmente era ver meu carrinho todo quebrado. Por quê, mamãe? Por quê? Ela não respondeu. Estava tão triste quanto eu. Ajudou-me a consertar meu carrinho. Não ficou como antes. Não rodava mais. Guardei-o então bem escondido. E só o pegava quando tinha certeza de que papai não estaria em casa. Após esse dia, tomamos mais cuidado. Evitava ver meu pai, passando meses sem vê-lo. E quando fazia, era de longe. Nos últimos tempos, mamãe estava mais triste e abatida. Pretinha dissera-me que ela estava sofrendo. Thelma a vira chorar e contara que papai havia gritado com ela. Naquela semana, pareceu-me que ele estava mudando. Nos últimos dias, estava mais atencioso. Encontrou-me almoçando. Tremi assustado. Sem saber se saía ou ficava, só me olhou e disse Coma, menino! Saiu da cozinha, indo para a sala. Suspiramos aliviados. Acabei de almoçar e saí rápido de casa. É engraçado que quando ele se referia a mim, nunca me chamava pelo nome. Sempre de menino ou moleque. Dois dias atrás, trouxe doces. As meninas correram para pegar. Já estava saindo da cozinha quando ele me chamou. Moleque, vem cá! Ficamos todos com medo. Tremi assustado. Parei e voltei. Ele estava entrando na cozinha. Tome isto! Deu-me doces. O mesmo tanto que dera para as meninas. Fiquei contente. Mamãe alegrou-se. Esforcei-me e consegui dizer. Obrigado. Ontem, quando íamos jantar, Pretinha avisou que ele estava chegando. Corri para meu quarto. Lugar em que ele nunca mais entrara. Da cozinha gritou. Menino! Venha jantar! Não saí do lugar. Mamãe veio buscar-me e disse. Venha! Ele está calmo. Fui com medo. Sentamos todos e jantamos. Não ousei levantar a cabeça e não conversei. Olhei-o disfarçadamente algumas vezes. Pareceu-me tranquilo. O jantar pareceu-me longo. Quando acabamos, ficamos sentados e eles conversaram. Até que nos mandou dormir. Fui aliviado. Hoje pela manhã, papai mandou que Pretinha levasse as meninas ao ensaio do coral da igreja à tarde e ficasse esperando para trazê-las de volta. Logo que Pretinha e as meninas saíram, estávamos na cozinha, eu fazendo minhas tarefas escolares e mamãe fazendo bolinhos, quando papai entrou de surpresa. Nessa hora, não costumava vir para casa. Ao vê-la entrar pela porta da cozinha, fiquei quietinho, mas virou-se para mim e indagou. Menino, está bem na escola? Estou sim, senhor, respondi. Manuela, estive pensando. Acho que já é tempo de acabar com algumas coisas desagradáveis aqui em casa. Raul não precisará mais sair de casa quando eu chegar. Isso traz comentários e eu não vou surrá-lo mais. Vamos procurar viver em paz. Manoel, exclamou mamãe. Quer isso mesmo? Que bom. Vamos começar dando um passeio. Estou com vontade de andar um pouco pelo campo. Está bonito nesta época do ano. Venha comigo, Manoela. Mas, Manoel, vou fritar os bolinhos. Deixe isso para depois. Está trabalhando muito. O armazém ficará hoje sem seus bolinhos. Vamos aproveitar esta tarde bonita para conversar e nos entender. As meninas só voltam lá pelas 17 horas. E venha você também, moleque. Vamos os três. Feche a casa, Manoela. Enquanto vou ao armazém, dar ordens para o Oswaldo. Vá indo na frente com o menino. Encontro vocês logo. Vão pela estrada da capoeira. Papai saiu e mamãe sorriu feliz. Vamos, Raul. Vamos passear com seu pai. Feche a casa para mim. Vou arrumar-me. Acho que Manoel está mudando. Tatou-nos também. Logo saímos e fomos para o lado da estrada da capoeira, que não era longe de casa. Era caminho de diversas fazendas para a cidade. Íamos de mãos dadas. Mamãe soltara seus cabelos, penteando-os. Ficara muito bonita. Estava perfumada e risonha. Recomendou-me. Raul, meu filho, preste bem atenção. Seja obediente. Não deve irritar seu pai. Fale pouco. Fique quietinho. Obedeça-lhe em tudo para agradá-lo. Fique perto de mim. Não se distancie. Entendeu? Estou tão contente. Tenho fé em Deus e esperança no coração de que nossa vida irá mudar. Acho que Ele me ama. Está contente e tranquilo. Quis passear conosco. Isso é bom. Não acha? Fomos andando pela estrada. O campo estava florido, a tarde morna e agradável. Olhava mais para a mamãe. Alegre. Estava mais bonita ainda. E era tão meiga e tão boa. Papai alcançou-nos. Veio apressado, olhando para trás. Sorriu ao nos ver. Passou a mão na minha cabeça, querendo ser agradável. Mas não estava contente com minha mãe. Senti medo. Não sabia por quê. Senti uma ansiedade. Como se a qualquer momento ele fosse tirar a cinta e surrar-me. Continuamos a caminhar. Vamos até lá embaixo? Sugeriu o papai. Não é longe. As meninas podem voltar. Respondeu mamãe. Ora, Manuela. Elas estão com a pretinha. E não demoraremos. Estou hoje com vontade de andar. Não acha agradável andar pelo campo? Está mesmo muito agradável. Vamos. Foram conversando. Papai pareceu-me um tanto estranho. Olhava muito para os lados, enquanto mamãe ia feliz com a atenção recebida. Ela se recordava de sua infância na fazenda, de seus pais, de quando namoravam, da coincidência de nomes. Saímos à estrada. Descemos um pequeno morro. Eu ia calado ao lado de mamãe, como ela me recomendara. Catava pedrinhas e jogava-as. Aqui está, o velho poço abandonado, disse meu pai. Não acha perigoso, Manoel? Deixar um buraco assim aberto em pleno campo? Foi aberto porque julgaram achar água. Como não deu em nada, abandonaram-no. Venha. Vamos vê-lo, Manoela. Você disse alguém que íamos sair? Encontrou com alguém no caminho? Não, ninguém. Muitas e muitas vezes, brincara por ali, mas, por recomendações, não chegávamos muito perto do poço e sabíamos que poderíamos cair. Papai aproximou-se e chamou-nos. Venham vê-lo. Curioso, é bonito, não tem perigo. É só ter cuidado. Aproximamos-nos. Mamãe chegou bem perto dele. Eu fiquei a uns dois passos dela. Aí tudo aconteceu. Meu pai feriu-nos e jogou-nos ali dentro do poço. Eu indagava. Por quê? Por quê? Não entendia. Não conseguia entender. Pensando nele, não sentia raiva. Parecia-me que ele tinha motivos para fazer o que fez. Nem medo ele tinha mais. Não achava ruim o que nos fizera. Não sentia nem um pouco de ódio. Lembrei que uma vez no catecismo, fiquei bravo com os homens que mataram Jesus após ouvir a história da crucificação. Ah, se estivesse lá, exclamei, mataria todos eles sem piedade. Fechei o punho ameaçador e dona Mariana, a catequista, respondeu-me com bravura. Raul, Jesus passou por muitos sofrimentos, ingratidões e até traição. Então, compreendeu a maldade deles, aceitou tudo com muito amor, perdoou-lhes e pediu para o pai perdoar-lhes, deixando-nos o exemplo a ser seguido. Por que não perdoamos também? Não devemos ser raiva de ninguém, mas compreender as maldades que nos fazem. Senti-me mais tonto ainda. Estava estranho. As dores suavizavam e um frio invadiu-me. Pensei nele. Lembrei com detalhes o rosto de meu pai, sua expressão a me segurar. Odiava-me e eu não sabia o porquê. Tentou matar-nos, ferindo-nos tanto. E eu o perdoava. Perdoava de coração. Perdoe-lhe, pai, disse em prece. Perdoe-lhe e não vou querer mal ao senhor. Não vou. O socorro. Pararam as lembranças. Por uns instantes, fiquei como que vazio. Venha, querido. Dê-me sua mão. Pareceu-me ser a voz de minha avó. Escutava de um modo estranho. Senti como se alguém me protegesse. Quis obedecer. Esforcei-me e ergui a mão com mais facilidade do que pensava poder fazer. Virei a cabeça já sem esforço para cima e a vi. Vovó estava sorrindo ao meu lado. Segurava uma das minhas mãos que estendi e ela estendia-me também sua mão. Senti-me tonto, com a sensação de que ficara leve de repente e que me erguera do chão do fundo do poço. Olhei para baixo. Percebi que estava de pé e deitado também ao mesmo tempo. Vi-me com nitidez, virado, todo sujo de sangue e imóvel. Não olhe para baixo. Venha para meus braços. Vi então que com minha avó estavam mais duas pessoas que não conhecia e também não consegui vê-las direito. Parecia que elas me soltavam de alguma coisa e esta coisa parecia ser eu mesmo, meu corpo. Olhei com muito amor para a vovó. Era bom demais tê-la comigo nessa hora em que sofria e necessitava de carinho e proteção. Vovó? É a senhora mesmo? Falei com facilidade. Incrível! Não sinto mais dores. A senhora veio ajudar-me? Não está morta? Ninguém acaba no mundo só porque teve seu corpo morto. Quando amamos, estamos sempre juntos e eu amo você. Tem medo? Não, senhora. Não queria ter medo da minha avózinha. Meu netinho, venha comigo. Não posso andar. Até há pouco eu nem me mexia. As dores passaram, mas... De agora em diante, não terá mais dores. Venha para meus braços. Fui sem medo. Amava demais minha avó. Sentir-a sempre tanta saudade dela. Senti seus lábios na minha testa num beijo suave, cheio de carinho, como sempre fazia nos tempos em que morava com ela. Confortado, confiante, fiquei por uns instantes desfrutando a paz que me transmitia. Lembrei-me então de mamãe, que também carecia de socorro. Olhei para baixo e estava a mamãe do mesmo modo, como eu também. Nós dois imóveis, quietos, machucados. Sou dois agora, vovó? Indaguia assustado. Não, Raul. Você é um só. Você é este que sente, que conversa comigo, que está nos meus braços. O outro que está imóvel é só seu corpo. Não se assuste, meu neto. Uma nova vida começa para você. Não quer ficar comigo? Sim, quero. O que eu mais quero é morar com a senhora novamente. Sabe que morri para o mundo físico, material. Moro em outro lugar agora. Não faz mal. Se eu morri, quero estar com a senhora. Vou carregá-lo. Vamos sair do poço. E mamãe? Vem conosco? A senhora e seus amigos vão tirá-la do poço? Raul, sua mãe virá mais tarde. Não se preocupe com ela. Não me preocupei. Sempre confiei em vovó. Senti-me bem. Acomodei-me nos seus braços carinhosos e um suave sono invadiu-me. Ainda tentei abrir os olhos. Não consegui. Adormeci. Acordei bem disposto. Espreguicei, sentindo-me muito bem. Depois olhei para os lados, procurando por Pretinha. Pensei em estar acordando no meu quarto. Mas era um quarto grande. Com várias camas. Lugar claro, agradável. Respirei fundo. Senti-me leve e disposto. Olhei pelo quarto todo. Não conhecia aquele lugar. Olhei-me. Não estava com minhas roupas. E sim com uma de dormir. Limpa e perfumada. Apalpei-me. Estava como sempre. Sem nenhum machucado. Lembrei-me do poço. Dos acontecimentos de mamãe. Senti medo. Quis gritar. Mas não fiz. Encolhi-me na cama. Cobrindo-me todo com lençol. Acabei por conseguir dizer. Vale-me, Deus. Será que é sonho? Eu sonhei? Como está meu homenzinho? Dormiu bem? Descobri só um pouquinho lençol. O tanto que deu para ver a dona da voz. Olhei-a curioso. Era uma moça muito bonita. Que zonha e alegre. Sentindo-me mais tranquilo, ela pareceu-me boa. Sorriu para mim e sentou-se na minha cama. Não fique assustado. Sou sua amiga. Como se sente? Eu? Bem. Não sei. Poderia me dizer-me esse sonho? Claro que não. Veja. Vou beliscá-lo. Apertou-me a bochecha direita. Riu alto. E acabei por descobrir-me. Soltei mais meu corpo e sorri também. Raul, meu querido. Escutei a voz de vovó que chegava. Vovó! Avózinha! Abraçamos-nos. Beijamos-nos. Raul, meu neto. Estaremos sempre juntos agora. O medo passou. Sentei-me na cama. Passei meus braços em torno do corpo dela, como se a segurasse para sempre junto a mim. A moça, minha nova amiga, fez um adeusinho com a mão e saiu, deixando-nos sozinhos. Estamos no céu, vovó? Mora aqui? Que é dos amigos? Conhece o anjo Gabriel? Gostaria de vê-lo. Acho tão lindo. Vovó sorriu. Saberá de tudo aos poucos, meu neto. O céu, como pensa, não existe. Aqui é uma das moradas espirituais, linda e acolhedora. Anjos são espíritos bons que trabalham em ajuda a todos. Mas como se sente? Pulei da cama. Sentia-me muito feliz com a presença de vovó. Não senti medo ou receio. A nova forma de vida estava encantando-me, ainda mais sabendo que agora ficaria com vovó Margarida. Mas lembrei-me de mamãe. Se estava viva no corpo, deveria estar machucada. Ou se estava morta, deveria estar também ali. Vovó? E mamãe? Não está aqui? Aqui, Raul. É a morada dos mortos da matéria. Morri mesmo? Nem acredito. Tinha a impressão de que a morte era complicada. A morte do corpo é um fenômeno simples que acontece a todos nós. Sim, seu corpo morreu. Mamãe não morreu? Foi mais ferida? Caiu primeiro? Ainda está lá? Está sozinha? Vovó entristeceu-se por uns instantes, voltando a sorrir em seguida. Ninguém está sozinho. Estarei sempre que possível com minha filha. Não se aflija, por favor. Deus é bom demais. A Noela ficará boa. Eles a acharam? Deve ser noite. Está escuro. Claro que acharam. Não deve se preocupar com isso agora. O importante é você estar bem. E vovô? A senhora dizia que quando morresse, queria ficar com ele. Aqui não é bem como pensava que fosse. Não ficamos todos no mesmo lugar. Há muita justiça. E uns, como seu avô, necessitam ficar em outros lugares para compreender e se arrepender dos erros cometidos. Lembrei que o vovô, nas conversas que eu escutara, fora mandão e genioso. Está no inferno? Indaguei ressabiado. Não, Raul. O inferno eterno não existe. Mas há lugares feios e tristes onde ficam os imprudentes por certos períodos até se arrependerem. Compreenderá aos poucos. Vovó, acenei para que se aproximasse e disse-lhe baixinho. Sabe quem nos jogou no poço? Foi meu pai. Foi ele mesmo. Vamos esquecer isso também por enquanto. Não tenho raiva dele. Já o perdoei. Como ensinou Jesus, nosso pai. Raul, orgulho-me de você. Procede do modo mais certo. Quem perdoa, limpa-se e torna-se leve. Foi por isso que pôde vir para cá e estar comigo. Mudamos de assunto. Começamos a falar do tempo em que vivíamos juntos, de fatos interessantes. Sentia-me tão feliz ao lado dela que não pensei mais nos acontecimentos tristes. Vovó acomodou-me no leito. Orou comigo, agradecendo por estarmos juntos. Beijou-me, senti sono, dormi tranquilo. Devo ter dormido muito, porque acordei com vovó me chamando. Raul? Acordei. Pulei nos braços dela, beijando-a. Está tudo bem, menino. Vou levá-lo para minha casa. Não mora aqui, vovó? Aqui é um hospital, onde ficam uns dias se recuperando. A vida continua e não é só dormir. Conhecerá minhas amigas que moram comigo. Venha. Mostrarei a colônia a você. Vovó ajudou-me, mas eu sentia que mamãe chorava por mim. Estranho. Eu sabia que ela me chamava. Eu disse para minha avó. Vovó, é mamãe. Sinto que está chorando e que chama por mim. Manoela sabe que você morreu. Está triste e chora. Mas isso passa. Quando sentir isso, ore e se distraia. Não deve se preocupar com ela. As mães sempre choram por seus filhos. Que bobagem, vovó. Se mamãe pudesse ver-me, eu iria chorar por mim. Não falei mais nada, mas pensei. Acharam mamãe e ela sabe por que morri. Papai deve estar arrependido e tudo ficará bem. Lembro que sofremos e choramos quando vovó morreu. E agora, eu a vejo vivo em espírito e estou junto dela. Raul, disse vovó, não deve dizer que morreu. Use o termo certo. Você desencarnou. Isto é, está vivo, sem o corpo carnal. Ninguém acaba, Raul. Vivos sempre estamos. No corpo dizemos que estamos encarnados ou reencarnados. Sem o corpo de carne, estamos desencarnados. Interessante. Saí do quarto e vi que o hospital era grande, limpo e agradável. Rodeado por um grande jardim com árvores e muitas flores. De mãos dadas com vovó e olhando tudo. Encantado. Passamos por um portão, chegando a uma rua toda limpinha e arborizada. Tudo é tão lindo, vovó. Mas parece uma cidade. Ruas, casas, que coisa. Vovó sorriu. É uma cidade, Raul. Só que no plano espiritual, a vida continua. Por que, vovó, os encarnados sorriam ao falar o termo aprendido? Não sabem disso. Muitos sabem, Raul. Outros preferem complicar algo tão simples e perfeito. Como é bom morrer, digo, desencarnar, rimos. Chegamos à frente de uma casa rodeada de um pequeno jardim cheio de flores. Aqui é meu lar e seu também de agora em diante. Venha, entremos. A casa era limpinha, agradável. As amigas de vovó, quatro senhoras simpáticas e bondosas, receberam-me alegres e logo fiquei à vontade. Este é seu quarto. Você ficará comigo. Em pouco tempo, conheci tudo e tornei-me amigo das companheiras de vovó. Despediram-me de mim, dizendo que ia trabalhar. Achei estranho e corri para indagar. Vovó, vovó, elas foram trabalhar. Aqui não se descansa pela eternidade? Vejo as felizes e vão trabalhar. Raul, será que as pessoas dinâmicas seriam felizes sem fazer nada? O trabalho é a alavanca do progresso espiritual. Há muito o que fazer aqui. Será que você não se cansará de ficar à toa? Não irá querer saber como é aqui? Poderá aprender, estudar. Não foi auxiliado? Ajudamos você a desencarnar. Foi atendido no hospital. Isso é trabalho. É o que fazemos aqui. O céu que muitos imaginam na terra não é o da realidade. Não ficamos ociosos pela eternidade. Desencarnar é como mudar. Muda-se a forma de viver. Somos eternos. A vida continua e não se cresce sem estudo e trabalho. A senhora falou que nem todos que desencarnam vêm para cá. Podem ir para onde? Muitos lugares. Lindos e agradáveis como este. Ou feios e tristes para os maus. Vovó, se papai desencarnar, irá para um lugar feio? Não sei, Raul. Se não se arrepender, irá. Mas você não deve se preocupar com isso agora. Vovó, se eu vou morar aqui, quero conhecer, aprender. Não gosto de ficar à toa. Como me alegro em vê-lo disposto. Vou levá-lo amanhã a uma escola onde aprenderá com outros jovens o que necessita saber. Escola não é só porque desencarnou que se tornará sábio e saberá de tudo. Para saber, é necessário aprender e estudar. Agrupam-nos em escolas, em salas de aula. Quem sabe ensina para os que querem aprender. A escola para onde irá é para crianças e jovens, tendo também adultos. É grande e espaçosa. Fará muitos amigos, jovens como você. Lá passará o dia todo e só virá encontrar-se comigo à noite. Não ficaremos o tempo todo juntos? Raul, estaremos juntos, mas não o tempo todo. Você estudará e eu tenho minhas tarefas, o meu trabalho. Não posso ir à escola com você, nem você comigo ou ao meu trabalho. Cada um de nós tem uma ocupação e não podemos estar o tempo todo juntos. Isso acontece com os encarnados também. A vida continua. Aguardei ansioso o dia seguinte e logo cedo fui conhecer a escola com vovó. Andamos pelas avenidas onde as pessoas nos cumprimentavam contentes. Vi um senhor de mãos dadas com um garoto que, como eu, olhava tudo encantado. Pareceu-me ser o pai dele e lembrei-me do meu. Vovó, é melhor não dizer a ninguém o motivo de meu desencarne. Não quero que meu pai venha a ser preso e depois me envergonhar. Raul, os acontecimentos aqui não são iguais aos da terra. Não podemos esconder os fatos e não tem por que se envergonhar. Verá isso com o passar do tempo. Creio que ninguém o interrogará e não precisa contar se não quiser. Quanto a ser preso, está entre desencarnados que não efetuam prisões. Vovó, sinto que meu pai teve motivos para fazer o que fez. Só que não o entendo. Eu esforcei-me por gostar dele. Às vezes, sentia que ele também, só que não conseguia. Qual o motivo do ódio dele, vovó? A senhora sabe. Se há motivos, gostaria de conhecê-los. Raul, o progresso exige mudanças, transformações. Nosso modo de viver não é eterno como nós. Estamos sempre mudando. Ora vivemos revestidos do corpo carnal, encarnados. Ora estamos aqui, no plano espiritual, desencarnados. Vivemos muitas vezes na terra, renovando os corpos. Que legal! Já fui outras pessoas? Não, querido. Você é sempre o mesmo. Já teve sim outros corpos. Consequentemente, outros nomes. Viveu em muitos lugares. Teve acertos, erros, aprendendo e crescendo espiritualmente. Erros. Vovó, é isso. Sinto que errei muito. E minha morte, quer dizer, meu desencarne violento, se deu em razão de meus erros do passado. Sofremos, Raul, o que fizemos outros sofrerem. Parece que sei disso. A senhora fala e parece que recordo. É estranho. Sinto que tive realmente outras existências. E junto com meu pai. É possível? Sim, Raul. É possível. Laços de amizade ou de ódio são fortes. E a justiça divina sempre coloca juntos nas encarnações os que se odeiam para pôr fim a esse sentimento inferior. Da minha parte, acabou. Gosto do meu pai. Amo minha mãe. Se meu pai nos odeia, coitado dele. Sim, é verdade. Quem odeia é digno de dó. Chegamos ao educandário. Assim era chamada a escola de jovens e crianças. O prédio, muito grande, era rodeado de jardins floridos e parques com brinquedos espalhados. Como é grande! Como é maravilhoso! Exclamei admirado. Este lugar, Raul, é local de estudo e também morada para aqueles que não têm parentes aqui. Do lado direito estão as classes dos jovens e do outro lado as das crianças. Há muitos professores e todos vivem felizes. Após atravessarmos o portão, entramos na recepção, onde fomos atendidos por uma senhora simpática que abraçou vovó e depois a mim. Veio acompanhar o netinho, Margarida. Que mocinho lindo! Como está? Bem, obrigado! Disse um tanto encabulado. Gostará daqui, Raul. Conhecerá hoje toda a escola. Levarei você à classe que frequentará. A escola, ou melhor, o educandário, muito limpo, pintadinho e cheio de plantas floridas, encantou-me. A senhora que nos recebeu deu algumas explicações à vovó. Margarida, Raul estudará em classe especial. São 20 meninos da mesma faixa etária que tiveram desencarne em comum. São espíritos inteligentes e com conhecimentos anteriores. Terá só um professor nesse período. É o professor Eugênio, dedicado e amigo. Mestre de quem seu neto muito gostará. Aqui é a direção. Venham conhecê-la. São muitas pessoas que aqui trabalham, visando ao bem de todos os nossos jovens e crianças. Olhava tudo maravilhado. Nunca vira lugares tão lindos e grandes. A nossa Cicerone continuou. Aqui ficam as moradias, masculinas e femininas. O pátio, ala das crianças que são repartidas por idades, ali está o berçário. Vi crianças de todos os jeitos e muitas brincavam felizes pelos parques. Terá tempo, Raul, para conhecer tudo. Venham. Nesta parte estão as salas de aula. Aqui está a sua. Devo ir agora, Raul. Disse vovó, beijando-me na testa. Nossa condutora bateu na porta e um senhor agradável, risonho, abriu-a e deu-me um abraço. Você, Raul? Esperávamo-lo. Venha conhecer seus colegas. Despedi-me com o aceno de mão da senhora que me acompanhou. Fiquei encambulado. Mas o professor não me deixou sentir receio. Tomou-me pela mão e observou-me de modo agradável. Corriu olhar pela classe. Grande, confortável, limpa e bonita. Meus novos colegas eram só menininhos de 11 a 14 anos. Olharam-me sorrindo, dando-me boas-vindas. Este é Raul, recém-chegado do lar terrestre, disse o professor. Este é... Foi dizendo o nome de todos um por um. Não se preocupe, Raul. Logo saberá o nome de todos. Sou o único professor de vocês. Irá estudar gramática, matemática, matérias de conhecimentos gerais, como também moral cristã e o evangelho. Sente-se aqui. Depois, se quiser, troque e sente-se onde achar melhor. Porém, não incomode ninguém. Continuemos nossa aula. Meu coração bateu forte. Observei tudo, curioso e maravilhado. Os meninos interessados prestavam atenção. Senti que eram amigos e gostei do meu novo mestre. Estamos falando, Raul, da imensa bondade e sabedoria de Deus, nosso Pai, que nos dá sempre oportunidades a cada reencarnação de melhorarmos e progredirmos. Nem todos os encarnados creem na reencarnação. São muitas as formas de crença. Porque para os ateus, que não creem em nada, o mundo surgiu ao acaso, como nós também surgimos. Não sabem explicar como tudo surgiu. Tem muitas teorias. Não creem em Deus, mas no acaso. E dentro desse acaso, há formas complicadas, chegando a um ponto em que não tem mais explicações. Para outros crentes, a maioria, Deus criou tudo, e a nós também. Só que acreditam que somos criados na concepção, juntamente com o corpo, tendo uma só existência. Fazem de Deus um carrasco, porque as diferenças ficam para o acaso. Sorte ou azar? Uns são perfeitos, ricos, inteligentes. Outros, defeituosos, débeis. Temos as oportunidades de renascer no corpo muitas vezes. O Pai nos criou iguais. Somos nós que fazemos as diferenças. Criou-nos livres. Temos o livre arbítrio de plantar e, obrigatoriamente, temos de colher o que se plantou. Assim, as diferenças são explicadas pelas reencarnações e pela lei de causa e efeito. Professor Eugênio, disse um dos meus colegas, o desencarne precoce, ou seja, a morte do corpo quando este é jovem, é uma colheita? Mário, nem sempre não há regra geral na espiritualidade sobre esse assunto. A reencarnação é necessária ao nosso crescimento espiritual. Estar revestido no nosso corpo carnal não é fácil. Para uns espíritos, é necessário passar pouco tempo encarnado para seguir as esferas superiores. Podemos comparar a terra a uma prisão e a pena de cada um é diferente. Uns têm algum tempo, outros, muito tempo. Findando, partem para a sua libertação. Para outros, o desencarne no corpo jovem é aprendizado, colheita. Para mim foi uma colheita, disse Mário. Achei muito interessante. O professor respondia às indagações com paciência e dedicação. Pensei, vou gostar mais desta escola que da outra que cursava como encarnado. O professor continuou. Para a maioria, é aprendizado, Mário. Estão aqui reunidos vocês que deixaram corpos de carne como jovens, mas que são espíritos adultos e de muitas existências, com erros e propósitos de acertos. Tanto que todos têm histórias interessantes vividas e uma encarnação de colheitas de outras existências. Olhei-o um tanto desconfiado e pensei. Tomara que não saibam que meu pai matou meu corpo. O professor, entretanto, pareceu nem notar minha preocupação e continuou a aula falando da beleza da reencarnação. Das oportunidades que cada um tem de reparar seus erros e aprender a amar a todos como uma grande família. Quando terminou a aula, os meninos ficaram conversando. E para meu alívio, ninguém me perguntou como desencarnei. Ei, Raul, conhece a biblioteca? Não? Venha conosco. Poderá pegar os livros que quiser. Todos nós estamos adquirindo o hábito de ler. Tem uma quantidade enorme de livros aqui. A biblioteca fica na ala das salas de aula. É grande, espaçosa, com muitas estantes, todas cheias de livro. Já leu este? Indagou o Tião. Leia, leia que gostará. É a história de Jesus para jovens. É lindo. Pelo corredor, vi que outras salas tinham professores diferentes. O Tião explicou-me. Somos orientados aqui conforme nossas necessidades. As salas de aula são agrupadas de acordo com as necessidades básicas de cada um. No pátio, despedimos-nos. A maioria seguiu para os alojamentos e outros seguiram para o portão. Vovó esperava-me. Então, Raul, gostou? Muito, vovó. Gostei demais. Vim buscá-lo somente hoje. Tenho muito o que fazer. Você é esperto. Virá sozinho amanhã. Virei sim, vovó. Não quero incomodá-la. Estou tão bem. De mãos dadas, senti-me feliz. Estar desencarnado para mim era maravilhoso. Eu queria agora aprender e conhecer. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.